Muito bom dia senhoras e senhores Nós estamos exatamente aqui na rua Luiz Marans Álvaro Wendt, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Conecta, Tévia Láctea, Sistema Solar Universo, falando aqui com o Sr. Zé Maria Tudo bem Sr. Zé Maria? Um dos responsáveis aqui por essa obra Olha a dona C aí, conversando com o Yuri E aí, a obra termina hoje Quando é que vai ser concluída essa belíssima obra aqui? Até semana que vem a academia está feita É uma academia que vai ser feita aqui? Isso, a academia é com equipamento para ginástica E essa academia vai servir só a crianças, adolescentes Adultos ou vai servir para a galera em geral? Adolescentes, idosos, toda a turma geral da comunidade Vai ser bem vista pela academia para usufruir o que for preciso Ok meu amigo Zé Maria Muito obrigado, o senhor presta serviço A Secretaria Executiva Regional 1, não é isso? Isso, vamos dar a empresa Atos Construções Que vai ser serviço para a Prefeitura de Fortaleza Beleza, por agora vamos falar aqui com o Sr. Yuri Bom dia Sr. Yuri, bom dia dona C, tudo bem? Oi! Dona C, uma das moradoras mais antigas aqui do bairro E mais querida, rapaz Como a gente mostra essa senhora Sr. Yuri, tudo bem rapaz? Tudo Bom dia, parabéns aqui pela agilidade, né rapaz? Foi rápido, dez aqui com a escavadeira Fez todo esse trabalho aqui O senhor tem previsão de quando será concluído esse trabalho aqui? Vai até o dia 15 de agosto, por aí a gente está entregando aqui É mesmo? E vai ser exatamente o quê? A academia e o parquinho O parquinho vai ser lá, né? Vai ser mais ou menos ali Só uma perguntinha aqui, Sr. Yuri A população fica sempre curiosa Quem foi o morador que fez o pedido Que batalhou, que lutou para que viesse a essa academia E esse parquinho para cá Quem foi o homem? É o pedido, Sr. Ednardo Sr. Ednardo, gente muito boa Morador desta residência aqui Rua Luiz Guimarães 405 Justamente onde morava o Sr. Antônio Barbosa Que partiu para o mundo espiritual Juntamente com a sua esposa, Dona Maria Gente muito boa E alugaram a casa aqui para o Sr. Ednardo Que é um cara que batalha, que luta pelo bairro Que nós queremos Muito bem Temos um maior respeito pelo Sr. Ednardo E, Dona César, ela está de parabéns Privilegiada porque a academia vai ficar bem de frente à sua residência E a senhora, com alguns passos apenas Vai chegar aqui à academia para fazer aquela ginástica, né? Para mim era melhor Se não, você veio brincar de frente à minha casa Porque eu tenho muito netinho Tinha que eu estar olhando Ah, e como tem netinho, vai ficar pertinho ali, Dona Vai ficar bem ali, ó Logo ali onde tem aquele rapaz de rosa ali Eu sei O parquinho, né? Então fica fácil para a senhora fiscalizar Só através da visão mesmo Olhando aqui do seu portão, né? A senhora que mora aqui, ó Aqui é a casa da Dona Cé É, a senhora vai fiscalizar E as meninas já estão grandes, né? A senhora tem três netinhas Já tem uma bisneta, né? Eu a vivi É a bisneta ou é um bisneto? É a menina Qual o nome dessa menina? É Valentina Valentina, rapaz Para quem vai o nosso abraço Mas diga lá, Dona Cé O que é que a senhora desejaria falar? Eu desejo que tudo dê certo Que Deus nos abençoe Com muita paz e felicidade Muito obrigado, Dona Cé Até aí, senhoras e senhores Essa é a Dona Cé Uma das moradoras mais antigas aqui da rua E das pessoas que mais reza Que mais ora E que mais trata bem Com carinho e respeito a todos os seus vizinhos E ajuda no que pode Pense na pessoa boa Não mais valeu Deus, valeu Jesus Valeu, Dona Cé Vai com Deus Fica com Deus também E está aqui a obra A grande obra da Prefeitura Municipal de Fortaleza Sendo realizada aqui na Luiz Guimarães Esse é um pedido do senhor Ednardo Gente muito boa Valeu Deus, valeu Jesus Valeu, senhor Ednardo Dê valor